O último dia de operação da aviação Sombra aqui em Pirapora Deve rodar outra empresa Muita gente fala, muita gente critica, mas não acho esses carros mal conservados não O carro fazendo Pio 12 Ele vai lá no colégio de Pirapora e vira industrial O carro recentemente estava rodando um carro para cada duas linhas No caso, esse desceu do centro com o Pio 12 Vai subir com o industrial, fazer industrial, chegar no centro de novo, ele vira Pio 12 de novo Esse é um dos carros mais novos que chegou aqui na cidade O modelo 2012 Já com mais de 10 anos de uso 10 469 Meu, posso me dizer que eu já andei em todas as gerações com o meu esvelto Andei nesses dois carros aí, o 469 e o 470 Lá vai ele Só que ninguém para Aí ó, 10 470 no São Geraldo Ele vai descer e vai voltar como cidade de Ardyn Esse ali me atende lá perto de casa É um dos combis mais novos que chegou Vou desligar aqui, vou tirar uma foto dele aqui Chegou outro Fazendo circular B e vai voltar como circular A Duas gerações do Comil Esvelto Coisa em particular que a Sandra aqui Cara, ela gosta de um carro Comil, viu véi Nossa Esse é o Comil Esvelto que é o modelo urbano Já teve todas as gerações do carro Possíveis Ó o outro lá, cidade de Ardyn Lá no fundo No caso ele tá indo Sentido centro-bairro No caso ele é bairro-centro Esse aí tá andando lotado, hein Tá de graça, né Aí ó Último dia de operações, né véi A gente tem que gravar Que isso aí acabou fazendo parte da minha vida, né Porque eu cultivei meu gosto por ônibus Foi andando nesses ônibus da Sandra Então que assim, antigamente tinha coisa mais interessante, né Rodando Aqueles carros motor traseiro Aqueles monoblocos 371 Que eram bem mais confortáveis que esses carros aí Hoje em dia é coisa comum Muitas empresas investem em carro com motor dianteiro Motor Mercedes de 4 cilindros Porque a manutenção acaba sendo mais barata, né Então Como dizem, né Cortar custos Ele vai apontar aqui agora Cara, ia bom se eu tivesse lá do outro lado Mas agora já era Piscou farol Cara, esse trevo aqui é um saco Pra quem dirige saco, como é que é Opa Aí, ó 10,469 subindo com o industrial Só que eu tô evitando se ficar tirando, mostrando muito Senão o povo pode querer chegar em mim e perguntar Ah, porque você tá gravando, tá tirando foto Cara, nesse mundo existe gente chata, viu Olha, saindo O caso já tá sentido centro-bairro É, ó Santos Dumont, lá no fundo O caso ele não vira pra cá, não Ele passa no Rio Parra Aparecida Olha o bonitizeiro lá, ó Só que essa linha ali não vai parar não Vai continuar Vão lá